Olá, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Robson Francisco e eu sou aqui do Pomar na Laje. E o vídeo de hoje é bastante interessante. E muita gente dá sono, inclusive eu tô com sono também. Mas não é porque eu tomei o suco dele não, porque aqui já são meia-noite e 22. E eu ainda tô fazendo o vídeo pra você. Mas vamos lá, é o maracujá redondo amarelo, né? Esse é o maracujá comum, que é encontrado em todo o Brasil. Eu aqui peguei a semente dele, mas eu comprei e não tirei do próprio fruto. Tá? Deixa eu tentar focalizar aqui. Parece que o foco não quer ajudar. Deixa eu ver... Vamos lá. Não quer focar, enfim. Mas a semente eu acredito que você conhece, tá muito diferente dos outros. Tem o maracujá doce, o maracujá roxo. Esse aqui é o maracujá redondo amarelo, que é o comum, né? Quem nunca viu a semente de maracujá, eu acho que porque não tomou do fruto, né? O suco, e sim daquele saquinho. Mas vamos lá. A informação que temos aqui é que, pra região norte e nordeste, ele deve ser plantado de março a dezembro. Estamos em outubro, então tá tudo ok. Já a região sul, tem que ter um certo cuidado entre março e agosto, que não deve ser plantado, cultivado. A semente dele, você pode aprofundar no substrato ou na terra com um centímetro. A germinação dele, você pode estar cultivando aí, vai depender muito também da sua região, porque aqui ele não tá determinando não. Mas como ele rama bastante, vai depender do solo dos bichos que, se caso, pegar aí na tua planta, né? Mas mais na frente veremos como é que vamos cuidar disso. Mas, a princípio, vamos apenas só plantar a semente. Como de costume, aqui ó, a pré-hidratada, que eu sempre faço da semente, porque aí facilita a germinação. Então, ele absorve um pouquinho de água, tanto pela casca, né, como no próprio olhinho que tem nele, por onde vai sair a raiz. A identificação é importante se você tiver mais de uma semente pra plantar. E a terra que eu vou utilizar aqui, na verdade, não é terra. É o substrato de humus de mioca. Então, eu vou preencher aqui. Com humus de mioca, mas se você tiver terra, também. Se você for plantar diretamente na terra, melhor ainda. Como ela se adapta praticamente a todo tipo de solo, o ideal é que ele pegue pelo menos 3 horas de sol diariamente. Plantei aqui já a semente, 3. Como é meio centímetro de terra, aliás, 1 centímetro de terra, eu vou acrescentar aqui com mais humus de mioca. Pronto. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha acompanhado direitinho, entendi. Caso tenha alguma dúvida, sai deixar aí na descrição, aliás, no comentário abaixo. Então, se você gostou, curte, se inscreva e compartilha. Se você não gostou, dá aqui o dislike, mas também se inscreve embaixo porque você não gostou, porque aí vai facilitar pra mim e fazer outros vídeos melhores pra você. Tá bom? Agradeço por assistir até aqui. Até a próxima.